O fenômeno El Ninho, que provocou enchentes ao longo de todo 2015 no Estado, continua fazendo estragos este ano. É que segundo a Organização Meteorológica Mundial, este vai ser o verão mais quente dos últimos 65 anos, com liberação de raios UV mais intensa. Cuidados com a saúde devem aumentar, portanto. Entre eles, a exposição da visão ao sol. Diversas doenças oculares podem ser evitadas com a prevenção básica. À espera da consulta com o oftalmologista, seu Rony não consegue tirar os óculos. Sob a luz solar, é ainda pior. Ela irrita, incomoda, ela fica assim, precisa ter algo, fica desconfortável. Aí eu tenho que usar o óculos escuro para ficar confortável. Problemas oculares causados pelo sol são mais comuns no verão. A alta intensidade dos raios ultravioleta faz tanto mal para os olhos quanto para a pele. E o uso de óculos sem proteção pode trazer mais problemas. É uma época em que a gente tem uma aglomeração maior de pessoas, as pessoas tendem a estar mais juntas, né? Se leva a mão muito aos olhos. Então isso propicia o aparecimento e a disseminação, principalmente de conjuntivites, que é muito comum nessa época do ano. O oftalmologista também alerta para as conjuntivites. A umidade e as altas temperaturas aumentam o risco de contaminação. A pupila, que é a menina do olho, numa situação com muita luz, ela tende a fechar. Então isso acaba nos protegendo, não só do ofuscamento ou da luz, nos protege da entrada de muita radiação ultravioleta. Se a gente está com óculos escuro, vai haver uma filtração da luminosidade, a pupila não vai fechar, ela vai se manter, ela vai continuar aberta. Então vai entrar toda a radiação ultravioleta, até em quantidade maior do que aconteceria se a gente estivesse sem óculos. Obrigado.